O mercado à moda antiga É o projeto do município aqui de Oliveira de Azemês Nascido em 1997 Pela iniciativa do Grupo Recreativo Associativo e Cultural de Sidacos E com apoio da Câmara Municipal Esse evento mostra sua identidade cultural E tradições aos milhares de visitantes Que só neste ano recebe cerca de 200 mil pessoas Tendas à moda antiga Artesãos Padeiras de U Produtos agrícolas Gastronomia Utensílios E os trajes tradicionais São alguns dos elementos que constituem O cenário deste mercado A Feira do Pão Uma mostra de artesanato E atuação de grupos de danças e cantares tradicionais Acontecem paralelamente todos os anos Sempre no terceiro fim de semana de maio Este ano o mercado à moda antiga Recebeu um número significativo De tocadores de concertinas Que deram um toque especial A trilha sonora deste grandioso acontecimento Que já é uma marca registrada de Oliveira de Azemês A trilha sonora deste grande Agora nós vamos conhecer uma antiga barbearia E um engraxate Você vai matar saudades Como também os filhos e os netos Vão poder Aprender E saber Como faziam Antigamente os nossos avós Os nossos antepassados Olá Olá, boa tarde Uma barbearia antiga Conte-nos como era Antigamente fazer a barba e cortar o cabelo Um cortezinho Uma barba Criar uma profundidade na barba Elegância Um rosto profundo Um cortezinho Antiga portuguesa Com detalhe Recortes Recortes vincados Ou seja Repara aqui Um cortezinho vincado Mudou muito O modo de cortar e fazer a barba Do passado para hoje? Sim, eu acho que sim Da barba e do cabelo Ou seja A tecnologia Disto das máquinas Não é da tecnologia Mas da eletrónica Das máquinas Que há agora Máquinas de bateria Ou máquinas a fio Ajudaram muito O barbeiro antigamente Tinha que fazer todo este trabalho De uma forma muito mais manual E eu costumo dizer Ou até acho Respeitando os meus colegas De arte, de profissão Que Eu barbeiro só Hoje em dia Quem tiver jeito Pega numa máquina Corta-se o cabelo Isso eu considero cortes Cortes domésticos Fazem-se em casa Apenha-se o cabelo A esposa Ou o namorado Ou seja lá quem for Ou a mãe Rapou Está feito Agora Um corte Um corte antiga portuguesa Um corte Tralhado Um corte Com a mística De sobrepente Como se chama a técnica De tesoura De tesoura e pente Tinha muita mais Mais sabedoria Agora vamos ver aqui A arte Do engraxate Lá no Brasil Aqui Eu não sei como é que se diz Que também no Brasil Já não existe muito Não sei se aqui em Portugal também Aqui em Portugal não é exceção Pois também não se engraxa muito Fazemos mais isto por tradição Prontos E eu por acaso hoje estou aqui Porque a barbeiria De antigamente Tinha o seu barbeiro Prontos E viemos relembrar os velhos tempos E estou aqui representado também O barbeiro E o engraxador Prontos E era bom que Continuasse a se reviver isso Nas grandes cidades Porto e Lisboa Ainda continuavam A ver os engraxadores Felizmente Prontos Mas cada vez menos Se vê os engraxadores Realmente é verdade O que é que é preciso Para você Dar um bonito lustre No sapato do cliente Bom Em primeiro lugar Engraxar bem o sapato Para lhe tirar a sujidade Não é? Como eu estava a fazer Aqui no cliente Depois Hoje em dia É a pomada É a pomada Unicolora Que se adapta bem Porque não é para se Graxa preta Nem em castanha Nem nada Basta um bocadinho Passa-se A relembrar os velhos tempos Mas com estilo moderno Percebe? Pronto E fica logo brilhante Dá para preto Dá para castanho Qualquer cor Pronto E fica o cliente satisfeito E depois E imprimibiliza a pele E dura muito mais a pele A água já não lhe pega tanto E pronto E basicamente Atualmente é isto Parabéns Obrigado Eu mandei dizer ao sol Que não tornaça nascer Eu mandei dizer ao sol Que não, não nasça nascer A vista desses teus olhos Que velho sol nascer Que velho sol nascer Colar e olé em olé Clima gostoso aqui Sol Às vezes uma sombrinha A gente vem fugir para a sombrinha Nesse dia sensacional Mais um dia gostoso aqui em Portugal E a gente vendo As curiosidades Conhecendo E matando saudades Agora de uma outra arte Que me parece Que é uma arte De xisto Olá, tudo bem? Tudo bem Essa arte é de xisto mesmo? É a mesma xisto O que você está fazendo? Neste momento eu estou a fazer Uma imagem de Cristo O que é o xisto? O xisto é uma pedra Com muitos séculos A característica dela é a escura E lasca Depois que você acaba de fazer a peça Ela fica de que jeito? Tem a peça que estive a trabalhar ontem E hoje Até um bocado Que está lá ainda em bruto Ali de lado Aquele brasão Lindo E já tenho ali Um acabado De vez Quantos dias você precisa Para fazer um brasão? Mais 60 horas Mais de 60 horas E nunca dá para ser em dias Porque eu não aguento trabalhar Tanto tempo seguido Mas rodam 60 horas para cima Quanto custa esse brasão Que você demora 60 horas Para fazer? 200 euros 200 euros É só um bocadinho Do nosso trabalho Parabéns Muito obrigado Com essa linda imagem do brasão Realizado pelo artista Aqui de Oliveira de Azemês Nós vamos continuando a passear nessa feira Porque tem muito mais No próximo bloco Assim é Portugal Oferecimento Restaurante Graça da Vila Excelência em gastronomia Deixe tudo mais bonito Com um toque de cor Da Palmeira Tintas É só um bocadinho É só um bocadinho